Nunca vi ninguém viver tão feliz Com o sertão, perto de uma mata e de um ribeirão Deus e eu, no sertão, casa simplesinha Dedico a dormir, de noite eu choro no céu Deito pra assistir Deus e eu, no sertão... Deito pra assistir A CIDADE NO BRASIL 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 Mas eu cheguei a parar lá Quando a raposa trava Falei assim Vou esperar esse trânsito dar uma camada Ou pelo menos eu dar uma camada Tomar um café Mas a última vez que eu estive lá Nem isso tinha, tinha tirado a máquina Tinha botado uma revenda de tag lá Sei lá qual E fica banheiro né Que isso ainda tem acesso A ideia deles é transformar o Paraná num tipo de hub Então quer dizer, um centro de Vamos dizer, onde as pessoas vão pra daí Que passe por lá Trazendo motorhomes de outras regiões Principalmente de outros países da América do Sul Como Argentina e do Guai Chile É melhor que eles sentem lá na região foda Então essa visão é que tá faltando um pouco Pro Ministério do Turismo Quem sabe as secretarias Estaduais e municipais Conseguem se atinar um pouco né Principalmente do Paraná pra baixo Santa Catarina e Rio Grande do Sul Tem fronteira praticamente né É Lógico que eu sei que Santa Catarina não Mas Rio Grande do Sul Mas tá ali do lado Então assim Você atrair esses turistas Pô É divisa que entra né Pra cidade, pro estado, pro país né É verdade Tanto os ISS e COFINS e PIS e PASEPs E impostos que se cobram Pô, usa de uma maneira inteligente né Então eu acho que ponto aí pra essa associação É raro aliás São raras as associações que se dispõem a fazer esse tipo de coisa O que na minha opinião é ruim Porque assim A gente já chegou a comentar Quando você tem uma instituição que ela representa um grande grupo Ela consegue um diálogo com mais facilidade A gente comentou isso mesmo Então quando a gente teve Formou a comissão Pra conversar lá em Brasília E a ANFATRI Que é a Associação Nacional Sobrica de Trello Ela encabeçou a ideia e foi até lá Tem outro peso Foi até Conseguimos falar com o deputado Porque a ANFATRI tava lá Ó Eu represento os fabricantes de trello Mesma coisa a associação Olha Ó prefeito Quero conversar Quero falar Temos uma ideia Temos um projeto Olha Eu represento 500 sócios 300 sócios Então é importante Esse tipo de atividade Onde existe uma representação para os associados Eu acho que falta realmente É uma representação forte Porque a associação tá cheia Ela não pode só fazer churrasco E piquenique e ver que que Você precisa realmente ter Uma representatividade Brigar, lutar, bater nas portas E fazer com que esse poder Que você tem Só pelo fato de ser uma associação Se faça presente nessas horas Que é necessário É Mas aquela história Eu já fui presidente da associação Eu acho que já comentei Associação de Velejadores Você tem esse papel da associação Mas você tem também os associados E os associados Às vezes Eles querem mais 10% de desconto Sei lá onde Do que esse tipo de coisa E eles não se tocam Eles não enxergam o macro É, eles estão dando um tiro no pé Porque assim Quando você Se interessa pelo desenvolvimento De um todo No caso Era da Vela E no caso Agora do Caravanismo Você está usufruindo Desse desenvolvimento Quer dizer, se a associação é forte Ela pode conseguir um ponto de apoio Pô, legal Porque eu vou usufruir desse ponto de apoio Então o fato Simplesmente de eu Não querer Não sugerir Não cobrar E não estar Reivindicando Já é um tiro no pé O fato de eu só querer pensar Em ir lá no campo e tal Para fazer um encontro Para poder encontrar os amigos Uma vez por ano E fazer um churrasco E isso é legal também Claro Faz parte O social Mas além do braço social Você precisa ter um braço ativo E outras coisas Então, legal O ponto aí Para o Grupo Estradeiros do Paraná Parabéns Grupo Estradeiros do Paraná Se você é do Paraná Vai atrás do Grupo Estradeiros do Paraná Para conhecer E a Secretaria de Turismo do Paraná Que parece que Está abraçando a causa Acordou Acordou de um sono profundo Segundo eles A Secretaria Lá Saiu uma informação da reunião O Brasil conta com cerca De 48 mil motorhomes Eu particularmente Acho exagero Acho que não tem 48 mil motorhomes No Brasil Rodando Mas enfim Eu não sei de onde eles tiraram o número E vou dizer porque Vocês Quem conhece a gente Conhece o canal Sabe que a gente fez uma pesquisa Do perfil caravanista Do perfil caravanista No finalzinho do ano passado Divulgou essa pesquisa Conseguimos aí Quase 500 Respostas O que em termos de pesquisa Significa aí Será 7 mil Pessoas né Na proporção de uma pesquisa É É E eu já procurei muitos dados Muitos dados Muitos dados E ninguém tem Ninguém tem É difícil esse tipo de dado Por quê? Se você pensa E com o barco É a mesma coisa A gente Mesmo na associação A gente procurava E não tem Não existe um registro De trailers Em uma torna Você pode talvez Arrumar uma coisa Parecida Através do licenciamento Mas o licenciamento É um negócio que você não consegue Primeiro você não consegue acesso né Eu entrei essa semana Em contato lá Com o Ministério da Infraestrutura Que é quem encabeça lá O Contrando Então E eu pedi pra eles Se eles tem essa informação Expliquei Porque não tem esses dados Que é legal ter Mas mesmo que tiverem Mesmo que me mandem Ou mesmo que É É É município por município né O licenciamento é Pulverizado E outra Ele não vai ter assim Só trailer Só motorhome Só carretinha Só É um Vai vir aquelas coisas Reboque semireboque Não sei o que Não sei o que Não sei o que lá Reboque semireboque É Caminhão De trem né Entendeu Então é difícil mesmo Esse tipo de idade É muito complicado Precisaria de um trabalho De formiguinha Precisaria de Você juntar É Várias Associações Ou encabeçar Várias lideranças Que cada uma Se separasse por setor E fizesse uma pesquisa Dentro lá no seu estado E depois a gente juntasse tudo Para ter Mas 48 mil Eu acredito que não tem É Acho que tá meio alto aí Ele fala No Brasil conta atualmente Com 20 grupos de campistas Que somam mais de 7 mil associados Aí já tá Mais dentro da realidade Eu não sei se os 20 grupos Estão ativos Eu já pesquisei bastante Não cheguei a 20 Mas se você Dividir 7 mil por 20 Você vai ter aí 350 né 350 associados por grupo Então tá bom Uns devem ter 500 Outro devem ter 300 Outro devem ter 150 Outro devem ter 800 Enfim Então é algo que tá mais dentro aí Da realidade da informação Então é isso Parabéns aí Pros responsáveis E esperemos que a coisa vinha aí Que não fique não Quase quase político Isso aí Muito bem Próximo caos É um caos assim Não muito agradável Saúde É que dois casos de furto Foram registrados E Na Inglaterra Na Inglaterra E Eles consideram que Tá começando A ter esse movimento de furto Em função do aumento do caravanismo Né Então um deles foi Um casal de Devil Que ficou sem nada Além das roupas do corpo Depois que bandidos roubaram Seu motorhome E seus pertences Durante o dia Então eles saíram né Foram numa Pararam na frente Acho que eles foram Fazer tatuagem Fazer tatuagem Porque assim Era um casal e uma criança Aí o pai foi fazer tatuagem E a mãe foi dar um rolê com a criança Para não ficar parada Nem dentro do motorhome Nem Ah e tinha um cachorro também Isso Ela saiu com uma criança Com o cachorro para dar um rolê E quando voltou Não tinha Já oz Já oz No fim eles conseguiram Recuperar o veículo Porque o veículo É mais difícil de se desfazer Mas não tinha mais nada dentro Falava que até Eles tinham rastreamento Do veículo pelo celular Eu acho que tinha lá Um bagulinho que rastreia E aí eles ficaram E aí o tempo todo Eles foram divulgando Nas redes sociais e tal E aí o que aconteceu É que os caras não conseguiram Ficar com o motorhomem Mas Quando encontraram O que aconteceu Estava Roubaram tudo Desde louça Roupa de cama As tigelinhas dos cachorros Ela falou Comparam até as tigelas dos cachorros Entendeu Estava destruindo E computador E tudo 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 Todos os eletrônicos Tudo Só sobrou a carcaça Foi um prejuízo E o outro foi um casal Que se apaixonou Durante a pandemia Também na Inglaterra E eles compraram Uma Ford Transit E estavam transformando Elas Ah elas Desculpa Um casal gay Elas compraram Uma Ford Transit Normal assim E estavam transformando E acabaram de montar No motorhome Para poder Viajar Fazia uma semana Que elas tinham terminado De montar Não estava nem registrado Ainda como motor casa Então Elas tinham seguro Inclusive Porém O seguro só cobriu Do veículo O carro Porque elas ainda Não tinham Tido tempo De fazer a transferência E elas também perderam Tudo que estava dentro Recuperaram o sol Eu acho que sim Se você ler na matéria Mas Ricardo Por que vocês trouxeram Essa coisa de dois motorhome Que foram roubados Então eu acho que são três Aspectos Aspectos Primeiro É o boom da pandemia E aqui também está tendo Um boom de caravanismo Então esse talvez seja um problema Que a gente veja daqui a um tempo Em alguns lugares Em alguns centros Então já é um alerta Para ficar esperto A segunda coisa É a importância do seguro E a importância De estar legalizado Como né É porque senão O seguro não cobre a parte Da casa A parte Então assim É difícil Porque é o dute Porque é o dute Porque é o dute Mas você tem as garantias legais Depois Se você tiver um seguro O seguro vai te cobrir Aquilo que está no documento Não adianta falar Mas eu tinha um notebook Embaixo do banco E me roubaram O cara vai falar Mas você não declarou O que tinha O seguro não cobria o notebook O seguro não cobria os novos O seguro não cobria o ar condicionado Forração É verdade E o terceiro motivo É que os dois casos foram de roubo de motorhome Isso Não de trailer Eu acho que é mais fácil É Mais difícil Você pensar que o cara vai ter que pegar um carro Manobrar Exatar o trailer E outra né Alguém que tivesse com um trailer Jamais iria estacionar para fazer uma tatuagem Na frente da loja Ele iria estar em algum lugar Ele iria pegar o carro Talvez tivesse o carro roubado Mas também é mais fácil as pessoas terem É seguro de carro É verdade Do que do trailer né É porque o trailer geralmente a pessoa fica Ou no camping Ou no local A gente procura né Pelo menos deixar sempre locais mais seguros Ou pelo menos onde tem gente passando né Que seja mais Mais à vista né Ou no posto Ou num lugar mais É existe umas travas de bola Que você pode pôr Tem uns mecanismos lá né Mas O cara quando quer roubar bicho É E assim Contra a invasão vai ser difícil né Mas que nem esses dois Eles levaram para longe Para limpar O que tinha dentro né O cara não vai no meio de um posto Esvaziar seu trailer né Vai chamar atenção né É Então Mais complicado Mas enfim Então essa questão dos roubos aí Eu achei interessante trazer por causa desses Roubo não Furto né doutora É Qual a diferença Vamos explicar Porque Roubo Roubo é quando é sob ameaça Mediante ameaça grave Geralmente é arma de fogo ou arma branca né Aí é roubo Furto é quando o cara Furtivamente Quando você vai fazer uma tatuagem Quando a sua mulher saiba passear com criança e o cachorro Você volta e não tem mais nada né Então é Essa questão Vamos lá Próximo Próximo assunto Bom Próximo assunto É que uma empresa Que vende um componente RV de alta tecnologia para o Cybertruck da Tesla Nossa Vamos lá O que é o Cybertruck da Tesla O que é o Cybertruck da Tesla O que é o Cybertruck da Tesla A gente já falou Tesla A gente já falou No boteco aí pra trás Procura aí E eles estão lançando uma camionete elétrica Um chassi né Um chassi É Uma camionete Uma camionete elétrica Então É A partir disso você tem várias possibilidades né E uma delas era o pessoal que está fazendo motorhome Então agora uma outra empresa Lançou Porque o motorhome é feito em cima do chassi Do chassi Então ele não aproveita a carenagem da camionete Mas já que tem motorhome O cara inventaram agora uma Mas eles inventavam De deixar a camionete também Não sim Agora eles inventaram a Como chama Camper Camper E eu falava Agora eles inventaram uma camper Então Isso que eles estão chamando de artefato RV Componente de alta tecnologia Uma camper que se encaixa no Que se encaixa lá No tal do Cybertruck Isso Então vê as características aí Depois a gente comenta As primeiras impressões Bom vamos lá É O Cybertruck Eles já venderam Eles já venderam Que assim Na verdade Eles não lançaram Encomendaram É um projeto É um projeto Eles idealizaram o projeto E estão vendendo Tipo Os Estados Unidos É muito comum isso O cara Prevenda É Ele faz o projeto Para levantar dinheiro Para fabricar aquele projeto E claro que ele deve ter feito Uma Um plug lá Que ele chama Um protótipo Para ele poder Partir de alguma coisa Que ele sabe que funciona Não vai vender uma ideia de papel Mas Enquanto ele Viabiliza a produção em massa Ele já coloca a venda E com o dinheiro que vai entrando Ele já vai Conseguindo viabilizar a indústria dele Eles já conseguiram 50 milhões de dólares 50 milhões 50 milhões de dólares Não tem da ideia Bom vamos lá Ele vem equipado com filtragem de água Automação E muito mais Nossa que será esse Muito mais E aí Muito mais descrito embaixo É Ele vem equipado com filtragem de água Automação Ele chama A empresa chama Stream It Ela é sediada em Las Vegas E concebeu o Cyber Lander Chama o O Camper chama Cyber Lander Para adicionar uma capacidade de uso Para o Cybertruck A caminhonete elétrica O americano é marqueteiro pra caramba né É Fiz uma caminhonete elétrica Não, não, não Cybertruck Entendeu? Permitindo aos proprietários de caminhões Caminhões Caminhonete Tesla né Desfrutar de uma casa portátil Para viagem no fim de semana Ou seja É um camper tecnológico É cheio de Levanta aqui Levanta Porque ele realmente Ele é tecnológico né É É A empresa também disse que o Cyber Lander Vem equipado com chuveiro, cama e cozinha Que aliás é o mínimo Se você vai Se propõe a fazer um camper É um chuveiro e uma cama né E uma cozinhazinha É o mínimo né Que você espera né Um porta-pote É No comunicado à imprensa A Streamit Que é a fabricante Diz que seus clientes fizeram mais de mil encomendas nos primeiros 15 dias Vixe Vou mudar pros Estados Unidos cara Não é possível vender coisa lá pro americano Estimamos de maneira conservadora a demanda pelo Cyber Lander em mais de 10 mil unidades em 2022 Estão esperando uma boa venda né Depois vocês entram no site e vai ficar É Você vai deixar lá o site na descrição O que você achou Diana do A gente assistiu Porque eles tem lá uma animaçãozinha né Com a porta abrindo Aquelas coisas de design eletrônico de computador Enfim Mostra Eu achei muito legal Porque O aproveitamento do espaço que eles fizeram Usando a tecnologia né O negócio levanta Abre Bota a cama pra cima Eu achei super legal Gente Agora o design Eu achei Ela achou isso Eu achei Horroroso Pequeno pra caramba Custo benefício Zero A gente já viu que essa Essas caminhonetes elétricas aí Quer dizer Você imagina O pessoal tá A gente trouxe o dado aí já No outro boteco É De cada cinco compradores de veículos elétricos da Tesla Um ou dois né Um Acho que um Tá voltando pro carro convencional Porque não tem como carregar Não, quatro Não, não, não É um ou dois De cada cinco Um ou dois Não lembro exatamente Procura o boteco passado aí Mas que seja um De cada cinco Um Tá devolvendo Tá devolvendo Tá Se livrando E tá pegando um carro convencional Por causa da capacidade De De Por causa do tempo de carga Que leva Então assim Você roda 500 km Você precisa deixar 24 horas Carregando Porque as tomadas são 110 Normalmente Quiçá 220 Nos Estados Unidos Não tem Não tem E aí você Vai espetar lá no 110 Pra carregar aquele Baita banco de bateria Vai ficar 24 horas Imagina como a moto Com uma casa acoplada Que não tem que entrar de bateria Pois é É, quer dizer Ela vai viajar É o horário dos cachorros Eu passei, eu expliquei Os loucos dos cachorros Sabe a capacidade dessa hora E aí você Tem essa demanda aí Que tá meio Vai não vai Embora Que o dono Lá, claro Que ele tá vendendo o peixe dele Disse o seguinte A eletrificação Vai atrapalhar A indústria de trailers Tanto quanto A indústria automobilística Na próxima década Só se desenvolver Até já tem na verdade Algumas baterias Que estão sendo Os materiais A gente sabe que Até por Se a gente comparar Com o computador Quando surgiram Você tinha Nossa Maravilhosos De 500k De armazenamento Chip desse tamanho Hoje em dia A miniaturização A capacidade É muito maior Então Acredito que as baterias Vão para o mesmo caminho Mas vai levar realmente Um tempo para desenvolver E tem o custo Tem o custo Primeiro tem o custo Da demanda Porque se você Se você não vende Com quantidade Para escalar né O produto Você não consegue vender Mais barato E se você tem problemas Nesse desenvolvimento Acaba travocando um pouco Em todo caso Em todo caso Você achou parecido Com o quê Dian? Meu Eu olhei E achei que era a cara Do Deloria Trouxemos aqui o Deloria Para que você compare Com o Com o Com o Com o Vou deixar lá Meu Se você quer um negócio compacto Tranquilo né Cara Compre uma barraca de tetos Com o Com o compacto Compre um Fiat Entendeu? Bom Vamos lá Quarto Próximo assunto Próximo assunto Vocês viram que a gente voltou Então o Deloria está fechando as áreas A gente voltou Lá da região do Jalapão Já né Agora sempre tem alguém que acha que a gente ainda está lá né É E a gente fez uns pitstops tanto na ida quanto na volta Ali em Alto Paraíso de Goiás Para visitar a Chapada dos Goiás Rojões Pré-jogo Hoje é quinta-feira Hoje é o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista entre São Paulo Ah Palmeiras Então E pronto já arrumou assunto Tem os fanáticos aí Soltando o Rojão aí Então a gente passou por Alto Paraíso de Goiás Que é o município aonde fica ali a Chapada dos Veadeiros em Goiânia E essa notícia eu tropecei nela recentemente E ela traz um caso de uma briga que está tendo lá na cidade Por conta do recrudescimento dos casos de Covid O interessante é assim Quando nós passamos por lá É Praticamente não tinha Era um dos Aquela região Era a região com menos casos Goiá Goiânia Goiás E como chama outro estado lá? Tocantins Tocantins Tem uma ocupação né Pessoas por metro quadrado Esqueci o termo E Você tinha muito poucos Então é um lugar bem seguro Embora Todo mundo usasse máscara né A gente ficou no camping E eu lembro que Quando você está de férias E ainda mais eu que sou muito desencarnado Não esqueço da Porra da máscara até hoje Entendeu? Eu saio do carro Daí a pouco eu Unto a máscara Ele volta Para do carro Pega e põe a máscara Mas está sempre lá Tem sempre uma máscara Na mesa Na pasta No carro Eu esparei máscara Para me prevenir Desse Alzheimer Precoce E Lá todo mundo usava E uma vez A gente estava no camping E eu saí do treino de manhã Fui gravar umas cenas Bem de manhãzinha Nasceu do sol Aquelas coisas E daí a pouco A Diana levantou E tal E antes da gente sair para o parque Eles tinham um café lá Porque é a pousada também Onde a gente ficou Eu fui filar um café lá A pessoa falava Ah, vai tomar café E quando eu entrei Entrei sem máscara E a menina da pousada Falei assim Por favor, põe a máscara Aí eu falei Putz, desculpa Eu voltei Peguei a máscara Então Os carros Eles estavam Em todos os lugares Nós fomos no bar lá Do pastel de Pequim Do pastel de Pequim Com chope Vocês devem ter visto Se não está aí nos vídeos De viagem Quarta-feira Comer o pastel de Pequim Tomar chope Artesanal De IPA Indian Pale Ale Estava uma delícia E barato E O bar ali Todo cheio De visóias Mesa por mesa Todo mundo de mundo Super cuidado E agora Vem essa notícia De que o negócio Pegou O bicho pegou Lá Começou a ter aglomeração Começou a ter 70 pessoas Num boteco De 30 metros quadrados Fala, Cervão Não, porque Na verdade Na verdade Aquela época Ainda estava Com muito cuidado Porque era Uma época Que estava Tendo lockdown Ainda Tinha acabado De liberar Na verdade Algumas coisas Então o pessoal Estava com muito cuidado Acho que depois Não sei o que passa Na cabeça das pessoas Acho que relaxou Relaxou Porque assim É um local Na verdade Como foi A gente teve Esse primeiro boom Da pandemia Essa primeira coisa Da pandemia Que todo mundo Ficou muito assustado Todo mundo Ficou muito com medo Todo mundo fechou tudo E depois deram Uma relaxada E aí quando relaxou Começou Porque lá vem Se vive do turismo Basicamente Então E assim Se você tem um comerciante Que depende do turista E que ele está O que foi? Um mosquito Que depende do turista E ele está Fechado Ele tem que comer Ele tem que viver Então ele tem que ficar Entre O fechar Entre fechar E manter aberto E aí De repente Os caras vão relaxar Sim Mas tem gente que viaja Porque eles começam a abrir Aqueles botecos De bairros clandestinos De não sei o que Aí junta Imagina você juntar 50, 60 pessoas Num local pequeno É, 70 no caso É Então Bom O que aconteceu foi que o prefeito Aí deu um rolo pelo seguinte O prefeito Decretou Aqueles Fechamentos Das 10 da noite Meia-noite Não sei 11 da noite Até as 6 da manhã Que nem fizeram em São Paulo também E aí lógico Que a cidade Os comerciantes da cidade Ficaram revoltados Porque tinha acabado de reabrir E o turismo estava voltando E também tem outras questões Porque aquele bar que a gente foi Que é o principal Mais famoso Mais legal É do vice-prefeito É Não é? É do vice-prefeito Tem um cardápio bacana Bem elaborado Não é caro As coisas são baratas Então Bomba aquilo E aí de repente o prefeito Então virou meio que uma guerra Os comerciantes Começaram a bater boca As pessoas Porque você tem pessoas Porque você tem pessoas De outros setores Que moram lá Que querem o fechamento E aí o prefeito Voltou atrás Aí Aí Virou uma zoeira total E a gente teve acesso a um Porque a matéria A gente viu numa Um jornal Chamado Metrópole Deve ter Procura na internet Que você acha O site deles E eles divulgaram Acho que uma meia hora De bate-boca De WhatsApp Entre os comerciantes O cara não sei Como eles tiveram acesso Eles jogaram lá E a gente tava ouvindo Nossa Mas uma baixaria Ameaça Que vai bater Que não sei o que Que não faz E palavrão Que você é um Não sei o que Enfim Uma guerra Até Eu procurei ontem Pra ver se tinha uma coisa relevante Pra trazer Desse áudio Mas eles acho Que tiraram do ar Inclusive Eu não achei mais É Não é jornalismo É fofoca Mas Enfim De qualquer maneira Mostra que o negócio Lá ficou pesado E aí O prefeito Teve que Voltar atrás Do voltar atrás E aí Voltou Com um toque De recolher E lei seca Das 23 às 6 Então Entre as medidas Que passaram a vigorar Agora Por quê? Porque eles tiveram 653 casos E sete mortes Só lá na cidade De Alto Paraíso Que é uma cidade Zica de nada, né? Então assim Não sei se é município Não É município É o município De Alto Paraíso De Goiás Então no município Eles tiveram 653 casos Com sete mortes Então O prefeito Foi obrigado A voltar atrás Até para a questão De saúde E Enfim Interditou Uma série de lugares E coisa e tal Inclusive quando a gente foi Já tinha a cachoeira Que estava fechada, né? No parque Tinha a restrição Então E eles Uma das coisas É que eles também Fecharam Cachoeiras E fizeram Agora Eles tiveram Colocaram normas mais rígidas, né? Porque assim Os As atrações Atrativos Lá Elas são todas Em propriedades particulares Então Você imagina que o cara Tem uma fazenda Um sítio gigante Uma bela Uma cachoeira Um rio Um local que você Seja de um coitadinho qualquer, né? É só neguinho Top lá Só o cara Mambambã Que está vivendo A política Da cidade Então É uma briga complexa ali, né? O cara está querendo defender o D E por outro lado O prefeito tem responsabilidade Então Acho que chegar num acordo ali, né? Pra fazer Que eu acho que é o correto, né? Tá certo? Você tem que ter o meio termo Toma os cuidados Não é proibir tudo Mas tem que tomar cuidado Eles proibir tudo Eles vão falar Isso Não me sinto a todos, né? É, é, é Tem uma condição É É isso Bom, a próxima notícia É das gringas também Ah, essa foi engraçada, cara Foi lá Foi muito curioso É, o estado da Califórnia Presenteou a cidade de Los Angeles Com quanto? 1.300 trailers Para brigar sem tetos 1.300 trailers Então O estado chegou e falou assim Olha Condado lá que eles chamam É Eu vou dar pra vocês 1.300 trailers Assim como outros estados fizeram Assim como o estado da Califórnia fez também Com outras cidades, tá? Outros condados Não foi só em Los Angeles Uhum Trailers pra vocês deixarem pro sem teto Poderem se abrigar E dormir E aí, o que aconteceu? Bom, um ano depois Os trailers estavam vazios E sem uso Parado nos estacionamentos Que ele falava No zoológico E perto do estádio dos Dodgers, né? Ou seja Estão tudo largados Abandonados lá O zero trailer Zero quilômetros Para os centelos Que os centelos Dá um custo de 40 mil dólares cada Não vou É porque pra eles, né? Morar no trailer Então, eles ficaram Na verdade Eles ficaram com dúvida, né? Porque se foi uma A ideia que pareceu boa E acabou sendo uma porcaria Eles Nem eles conseguiram detectar Qual foi o motivo Pelos quais os sem teto Não foram pros trailers Entendeu? Então, eu acredito Que eles acharam Não sei se tinha A notícia Não fala se tem Se tinha algum tipo de burocracia Se tinha algum tipo de compromisso Não era só o cara abrir a porta E se enfiar lá dentro É porque eles falam Que tinha custo de manutenção Não sei o que Mas eu acho que isso Eles tinham ter que arcar, né? É, ninguém sabe Na verdade Eles foram colocados em locais Por exemplo Que não tinha descarte Então Fica difícil O cara não tem uma caminhonete Com bola Para pegar o trailer Para ir no local Que tem descarte Fazer descarte E voltar para estacionar E morar lá Afinal, ele é sem teto Deve estar sem carro também, né? Então, sim Eu não sei Mas Eu fico me colocando No lugar do cara Que teve a ideia Fala assim Não Vamos pegar uns trailers Vamos comprar Porque eles gastaram 50 milhões de dólares Não foi pouca coisa 50 milhões de dólares Se você Eu dividir lá 50 milhões de dólares Por 1.300 trailers Você chega em 38 mil dólares Você chega em 38 mil dólares Cada trailer Então também não é trailer qualquer, né? Porque 38 mil dólares Dá para você comprar Dá para comprar um belo trailer Nos Estados Unidos E... Aí eu fico pensando assim Não, vamos pegar Vamos comprar 1.200 trailers Vamos colocar Aqui, ali, 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 ali Para o Centep Poderem dormir lá Poderem morar Mas você não pensa Né? Um veículo de recriação Vai pensar O seguinte Como é que vai esvaziar a fossa? Primeira coisa A gente vai para um campo E fala Tem? Descarte ou não? Ah, não tem Tá, então vocês já sabem Bom, lá não tem Como é que nós vamos fazer? Então vamos lá Do que tem antes Esvazia tudo Vamos para lá com ela zerada Ou então, ó Tudo bem Porque no próximo tem Você faz esse planejamento estratégico, né? Pô O cara ele comprou E comprou mesmo, gente, né? Então... Bom, em resumo Bichinho estão abandonados O... Eles não sabem o que fazer? É, o município diz que vai devolver para o Estado O condado, né? Diz que vai devolver para o Estado O Estado não sabe o que fazer com aquilo tudo E eu tenho a impressão Eles podiam exportar para o Brasil, né? E eu tenho a impressão Que se o Marcos dentro do trailer ficar de ouro Ele vai conseguir uns trailers baratos para nós lá Ó Importar Eu não sei que marca Que fábrica Como é que é Não sei se ele tem algum acordo de exclusividade com a Minibag Ou... E a Jake Eu acho que não, né? Porque ele traz os dois São fábricas diferentes Mas, de repente, há uns trailers de segunda mão aí De segunda mão Porque não estão usados, né? Não, os caras não foram simplesmente Um trailer barato Aí eu me interesso Se rolar, me avisa E é isso, né? É isso Eles... Eles querem... Eles acham que... Devem devolver lá, né? As autoridades do... Da cidade Devem devolver para o Estado Para eles mandarem para outros municípios Porque lá não rolou, entendeu? É um fã Acho que Los Angeles é muito chique, né? É isso que eu ia falar Tá faltando umas lantejonas Umas luzes Umas tapetes vermelhos E aí, ai Vamos lá Vamos falar com os... O pessoal que deixou o recado Para a gente Mandar os salves Vamos lá, Dona Diana Desenvolvendo a bateria A base de nióbio O carregamento será bem mais rápido Abraços Olha, viu, Mario Eu espero que... Que realmente isso vá adiante Que o Brasil consiga desenvolver E vender essa tecnologia Porque aqui no Brasil Essa questão de você Produzir tecnologia É mais complicada Do que nos Estados Unidos Lá você patenteia as coisas Com mais facilidade, né, Diana? É verdade A Diana sabe bem Comenta aí, Diana É... Durante muito tempo Agente de propriedade industrial Trabalhava basicamente com patentes Com registro de patentes Aqui no Brasil E patentes de... É... Inventores brasileiros Depositando lá fora, né? É Então, aqui no Brasil Às vezes a gente conseguia patente Nos Estados Unidos Conseguia na Europa E não conseguia aqui no Brasil, né? Tinha no Brasil levar 8, 10 anos E tal Para o cara conseguir Não é... E é diferente a legislação, né? Não é tudo que... É... Você pode... Você pode proteger aqui Lá fora você tem uma... Uma gama maior de proteção Tem americano que vive disso Tem americano que enriqueceu Com patente, né? É... Patenteando e revendendo Patentei e depois vende a patente Nem fabrica Isso, nem fabrica nada Ele tem a ideia Registra a ideia Que aqui não pode Não Você tem que... Como é que é? É... É... O dono da patente tem que... Tem que produzir A... Ou a coisa que ele inventou, né? E tem que comprovar que produzir Se alguém falar Ah, ele não está produzindo Ó, tira a patente dele Que eu quero produzir Sem pagar os royalties Você pode Então... Entendeu? Por que que lá o cara vende O projeto de camper E aqui o cara não vende? Porque lá ele faz um projeto Faz um protótipo E não está produzindo Mas ele pode começar a venda Para poder pegar o dinheiro Para poder produzir Aqui não É tudo, né? País do revestrais Aqui primeiro você tem que fazer E produzir Para depois você ir atrás de um dinheiro Para você poder Achar uma máquina do tempo Voltar atrás E pagar a sua produção Vamos lá Antônio Ricardo Canizio Sampaio Entendo que... Nosso baixista Baixista dos... É o xará Baixista dos tremerantes Entendo que é exemplo da Náutica Em que temos pouquíssimos acessos ao mar Para lanchas veleiros Apesar dos quilômetros da costa que temos O mesmo acontece com o caravanismo A despeito dos quilômetros de estradas Que temos ligando todo o Brasil Porque nunca no Brasil Foi dada a devida atenção ao turismo no país É Eu acho que são... É um bom paralelo A gente tem... Veleira A gente tem dificuldade São pouquíssimos locais Que tem rampas públicas Então vou supor Você tem uma... Não precisa ser um veleirão Se tiver um barquinho Quanto maior pior Mas você tem um barco de alumínio Tá certo? Se você... Tem uma carreta Que você guarda na sua casa É... Você tem dificuldade de achar locais Que tenham um acesso público Para a água Onde que a gente viu? Itajaí 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 tinha Não sei se tem Você até tem alguns locais e tal Assim... Mas eu não estou falando assim... Beira de barranco de represa Estou falando de locais decentes Se você tem realmente uma rampa de semente concreto Que você possa descer com a carreta Você possa desengatar Você possa deixar a sua carreta ali do lado da rampa Você possa ir lá navegar com o seu barco Voltar... Descer com a carreta Colocar o barco com a carreta Engatar e ir embora com a sua casa Você não tem locais públicos, né? Ele conhece tanto de litoral que a gente tem Você tem praia Ah... Aí você tem que sujeitar o seu carro a encalhe Você tem que... Entendeu? Ou ir para uma marina particular Que aí os filhos só sendo milenários É... Aí é uma questão complica Então realmente... Eu acredito que uma das batalhas que precisam ser travadas aí Para o desenvolvimento do caravanismo É você ir fazer esse trabalho de formiguinha Ir atrás das prefeituras Para você conseguir locais públicos Ligados ao turismo Que abriguem com regras Como a gente citou na Inglaterra Um tempo atrás Que a gente falou que o cara estabelece a regra Olha... Você tem que reservar previamente Você pode ficar no máximo tantos dias Você não pode fazer descarte Você tem isso também Mas você sabe que você tem um local lá Que você pode ficar E isso vai trazer benefícios Porque você vai lá Você vai fazer compra no supermercado Você vai comer pizza no cara Você vai fazer os passeios Você vai pagar a grécia da Cachoeira Você vai pôr gasolina no posto Você vai deixar seu dinheiro lá na cidade Então falta um pouco dessa visão Eu acredito, né? Porque o cara quer dinheiro mole só Ele está faltando Ele aumenta o imposto Ele não aumenta os meios Pelos quais ele pode arrecadar Ou não incentiva os meios De onde vem essa arrecadação Ele pega e aumenta Que é mais fácil Então, é... Acho que falta um pouco disso aí Então vamos lá Reinaldo Rodrigues da Silva Gostei da comparação Entre valores de aluguel Entre Brasil e Estados Unidos Sobre a questão de alugar versus comprar Eu sou totalmente favorável A se fazer um teste grave alugando Antes de comprar Em novembro iremos fazer um tour Pelas fábricas brasileiras no sul Para conhecer de perto Com um trailer alugado Ué, sensacional Primeiro você vai... Já que é a experiência Não sei de onde que ele é Não falou de onde Não falou Mas assim O fato de você fazer uma viagem Já é legal Já é legal Por mais que você seja de perto E o fato de conhecer os trailers Você vai ficar alguns dias passeando E olha, se você... Uma dica Fica aí a dica Se você chorar lá Cada um deles vai te deixar a pernoite lá Então você pode... Pode contar em fazer o pernoite Nesse... Dá uma ligada previamente Sabe, ó... Eu tô indo aí Ó... O Alisson da Apollo Olha Alex da Coyote Olha Marcos do Itutreira Já te dei os nomes aí Você liga pros caras E fala assim, ó... Eu vou passar aí Eu queria conhecer tua fábrica Eu tô em viagem Eu posso passar um dia aí Aproveitar e pernoitar Pra ir embora no dia seguinte Ah... 99,99% Que eles vão deixar Né? E... Então... Você vai fazer a viagem Você vai sentir como é que é Tá dentro do trailer Por vários dias E vai conhecer Os outros trailers Oferecidos aí Pelas fábricas E aquela história Entra Fala pro cara Dá licença Fecha sua boca Vai lá fazer um xixi Deixa eu com a minha mulher aqui Fecha a porta do trailer E se sente lá dentro Como é que é Deita na cama Senta na privada Acende a luz Fecha as cortinas Vê o que agrada O que não agrada Curte lá o momento do trailer Não escolha nada Na... Chama de impulso Porque... É uma escolha Que você vai fazer Que vai durar bastante tempo Na sua mão É... Boa! Gilberto Prestes O estacionamento O estacionamento O estacionamento da Basílica De Aparecida do Norte Ela permite Pelo menos permitia Precisava ligar e ver Se informar Mas ela permite Até por conta Dessas viagens De fé que se faz Arrumarias e tal Que se permite Que se fique lá Não sei por quanto tempo Não sei sobre que condições Mas é um local Que você consegue Pernoitar lá Com um veículo de recriação Então eu passei Essa dica pra elas Pra eles Ficarem pra vocês também Quando vierem a São Paulo De repente um pernoite Entrem em contato Que é uma das possibilidades Isso Aproveita e faz uma oração E pede pra acabar essa pandemia É verdade Estou precisando né Sou... Sou Roberto Lima É o nome dele O que você quer falar Sou Roberto Lima Tudo junto Eu ainda fiz o favor De separar pra poder ler aqui Sou Roberto Lima Fala Roberto Lima Eu sou o Ricardo E ela é a Diana Obrigada Vocês são top Aposentei Adquirimos uma picape Não aguardo da lei Pra comprar o Treira E saí por aí Sem preocupações Carteira D pra eu e a esposa Está fora dos planos São escrito E continuamos acompanhando Até vocês nos repassarem A boa notícia Abração e sucesso Olha Sou Roberto Lima Olha Você é Roberto Lima É... Não precisa aguardar Compra o seu... Sua camionete Seu trailer E manda bala Tá Não existe essa... Essa fiscalização muito rara As coisas estão caminhando Para a liberação Tem... Tem... Um projeto de lei Que está caminhando Ah, o projeto de lei demora Demora... Mas tem... Hoje eu soube Vou falar um passinho aqui Hoje eu soube Que... Existe um senador Que está cutucando Para essa PL dar uma andada mais rápida Existe... A semana passada a gente falou Do... Deputado... Juninho do Pneu Juninho do Pneu Juninho Juninho ou Julinho? Acho que é Juninho Enfim... Do Pneu Para o Rio de Janeiro É... Do Rio de Janeiro Que tocou A... Comissão de... Que tem a ver lá com... Rodovias e coisa e tal E ele deu uma... O parecer favorável Para tocar para frente E isso foi... E fez substitutivo Isso... Juntou Juntou Exato... Deu uma acelerada E aí... Teve um incentivo aí Do senador Que está... Também... Com a gente Tocando isso aí Isso é uma coisa E outra coisa É que... Teve um e-mail recentemente Do... Denatran Que... Respondeu o seguinte Olha... Nós sabemos das irmãs de vocês Vocês... Vocês estiveram aqui A gente conversou com vocês Estar na nossa pauta Mudar isso aí Já disseram O que acontece É que... Eles acabaram de fazer O... A lei... De trânsito brasileiro Acabaram de reformular Depois de muito tempo E o que acontece Quando você reformula uma lei A lei... Ela... Fala sobre aspectos gerais Depois disso Tem uma série De normatizações Que... Que são os pareceres Que são... O cara fala assim Ah... Você tem que usar um pneu que é preto Na lei Aí depois Ele vai dizer assim Os pneus pretos serão divididos Mas na lei não está escrito isso As regulamentações Elas vêm depois Então o que acontece Eles estão com uma demanda muito grande Desde então Talvez nos próximos três meses Foi mais ou menos essa previsão Três para quatro meses Onde eles vão estar com muita coisa Na pauta Muita coisa na fila Que é prioridade Que é a regulamentação Da lei de trânsito E depois eles vão começar A retomar esses casos E a questão da carteira B Está na pauta Para ser retomada Então tem duas frentes aí Que estão caminhando Né? E... O que acontece na prática É o seguinte É... Hoje, por exemplo Eu tive a notícia Foi parado um cara Da... 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 Da estrada Com uma caminhonete Ram Uma Dodge Ram Que por si já tinha que ter a D Pela lei E um trailer gigantesco E aí É... Vou até dizer Foi o Marcos do trailer Eu conversei com ele Estava falando sobre outras coisas Ele acabou me passando essa notícia E ele disse o seguinte Ele falou Olha, os caras não pediram O cara pediram habilitação Com a ferilha Eles pararam o cara E multaram o cara Porque ele estava sem extensão Do espelho Aí o Marcos pegou E mandou o motobai Ele vai levar um espelho E o cara ficou com a multa Mas pode ir embora Então assim É... Não tem essa... Não precisa esperar Não precisa esperar Nós rodamos com carteira B Fomos pro... Goiás Fomos pro Jalapã Fomos pra Santa Catarina Fomos pro Uruguai Fomos pro Rio Grande do Sul Fomos voltamos Fomos voltamos Nunca Ninguém nem parou a gente Eu levei uma multa Porque eu estava com a lanterna acesa E estava sem o trailer É verdade O guarda Desgraçado do guarda Fingiu que estava Não, olha Vocês estão parando Para alertá-lo Porque... Se eu preciso acender o farol Se você está só com a lanterna ligada Falei, tudo bem Pode seguir Boa viagem Falei, beleza Não multou Daí um mês apareceu Uma multa desgraçada Falciane Falciane Não foi o trailer É o trailer que vai comprar? Sim, vai comprar o trailer Então, viu Você vai ter que encomendar Vai demorar Você vai escolher Então já sai Já vai ver o que você quer Já encomenda Esse boom do caravanismo Já chegou aqui E as entregas Já estão com filha de espera É, então Se eu fosse você Eu mandava bala Entendeu? Isso aí Bora Rádiosnet Rádiosnet Quando estiverem em Minas Gerais Por favor nos avisem em Varginha Vamos tocar e cantar juntos É nóis Will e Lila É isso aí Will e Lila Will e Lila Do site Rádiosnet Muito bem Eduardo Correia Ae, Ricardo Mandou bem no violão Seguindo as dicas de vocês Compramos um gerador portátil inverter 2KVA silencioso 54 decibéis Da Wonder É isso aí Muita paz Um abraço da Diana Helena E o mascote Balu Valeu Valeu Obrigadão Ciro Havai Ah, o Ciro Quem é o Ciro? O Ciro Eu esqueci de pegar os dados exatos aqui Mas ele foi um dos primeiros fabricantes de trailer do Brasil Esse é o Ciro Esse é o Ciro Esse é o Cirão Seguidor, amigo E a gente se comunica por WhatsApp Ele já me mandou umas fotos Qualquer hora eu ponho aí Para vocês darem uma olhada Ricardo Vocês são professores? Que legal Também sou professor de Geografia Porém, estou pouco tempo na docência Vocês imaginam que já são aposentados, né? Por que tu não acha que a gente é aposentado? É, bom, primeiro Peraí, calma Bacana A trajetória de vocês Bacana a trajetória de vocês A respeito das ponderações sobre esse tema e outros assuntos Saudações da educação É, Alex Alex Alex, não somos aposentados, Alex Trabalhamos de sol a sol É... É que o pessoal acha, né? Que a gente vive viajando Não, não, tudo bem A gente está numa idade A gente é velho mesmo Tudo bem Não, não, nós não temos nem 60 É, como disse o outro Você não pode falar que você já está quase... Não tenho nem 60 Não somos idosos ainda É, não somos idosos ainda Mas, assim, trabalhamos, tá? E viajamos nas férias, fim de semana, feriado Agora menos por causa dessa pandemia maluca aí Já estamos semi-vacinados, né? Falta a segunda dose Porque o pessoal da educação É... Teve esse... Esse... Esse privilégio É... O privilégio foi tão grande Que se eu esperasse ser vacinado por idade Eu receberia a minha vacina Antes da segunda dose Porque eles estão começando a vacinar o pessoal de 57, 58 Enfim, estamos aí Não somos aposentados, trabalhamos Somos da área E... É isso aí Carmarron é isso aí, né, meu filho? Educação Vambora E agora os salves, né? Salves para... Fábio Miguel Eduardo Watanabe Eduardo Monteiro Silvestre De Itapetininga Salve Itapetininga Alessandra Silva Luciano Itajaí Felski WR Revestimentos Paulo Val Elizabeth Correia E Glicea Brolu Gente Obrigado por estarem com a gente Todos vocês que estão aí vendo Boteco Todos vocês que mandam recado Que mandam mensagens Mandam salves A gente curte pra caramba esse momento de Boteco aí Procura fazer um misto entre trazer as notícias, as novidades Mas de um jeito mais descontraído, né? Menos... Embora seja um fundo jornalístico, é um jornal relaxado Um jornal relaxado Um jornal que você deseja Que é mais divertido Tá bom? Quarta-feira Não percam nossa viagem pro Jalapão Estamos lá em pleno Jalapão, né? Vai rolar aí já... Sacudindo com o Jalapão Quarta-feira que vem aí Acho que já começa os servidores A parque... O filé mignon do Jalapão Opa, isso aí É... Bem legal, bem bonito É... Eu falei outro dia Parece... Caribe... Um caribe no sertão, né? Aquelas águas que você abre o olho embaixo da água Você enxerga a 100 metros pro outro lado É verdade Muito bem Esperamos vocês então na próxima sexta com Boteco Na quarta-feira com vídeo de viagem Sim, não mais vocês por favor mandem os assuntos Mande o que vocês querem ouvir Mande o comentário Ah, o Ricardo Baixista Ó, eu tô lá, tá na fila, viu? Temos umas músicas lá ainda pra terminar O... O Ricardão mandou pra gente o baixo Umas vozes, umas coisas Elas tão aqui arquivadas Mas assim, não deu tempo realmente A gente tá um corre Chega no fim de semana A gente tá tão esbagaçado Que não dá Às vezes não tem voz A Diana tem aula Ela dá aula de piano no sábado A gente tem uma série de outras coisas O descompromisso também A gente correu muito Mas tá ali Não desista da gente Porque nós não desistimos de você Os trailerandos esperam o show Dos trailerandos elétricos E... É isso, né? Isso aí O que mais? Acabou? Acabou Muito bem, então a gente se vê Treilerando por aí Tchau 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 Tchau